Câmara dos Deputados e Senado ganharam evidência a partir dos últimos acontecimentos em nossa política. Mas você sabe as diferenças entre eles? Primeiro, é importante entender que o poder legislativo no Brasil segue um modelo de bicameralismo. Ou seja, temos duas casas responsáveis por cuidar das leis no país. Este modelo foi adotado para garantir uma maior distribuição de poder, além de possibilitar a discussão de problemas gerais e específicos da população. Dentro disso, aqui vão algumas informações importantes sobre cada uma dessas casas. Câmara dos Deputados. É constituída por 513 governantes. E o número de deputados por estado é proporcional à sua população. Este número pode variar entre 3 e 70 representantes. A idade mínima de um deputado é de 21 anos e o mandato é de 4 anos, com renovação total da Câmara neste período. O sistema de eleição é proporcional. Já o Senado Federal é constituído por 81 senadores, com vagas divididas igualmente entre os 26 estados e o Distrito Federal. A idade mínima de um senador é de 35 anos, para mandatos de 8 anos, sendo que a cada 4 temos a renovação de 1 terço das cadeiras, seguido de 2 terços em uma próxima oportunidade. No Senado, o sistema de eleição é majoritário. A Câmara dos Deputados tem a função de legislar e fiscalizar, além de ser responsável para autorizar a abertura de processo por crime de responsabilidade, o famoso impeachment. Já o Senado, além de também criar leis, é responsável por aprovar a escolha de ministros, autorizar operações financeiras, avaliar o Sistema Tributário Nacional, entre outras ações. Então, para entender mais sobre este assunto, não tem segredo. Basta visitar o canal Politize e aproveitar os textos e infográficos preparados com maestria pela equipe. Uma nova política se constrói pelo conhecimento e uma nova consciência surge pela atitude de cada um de nós perante o desenvolvimento de nosso país. Até mais!